Acompanhe os destaques do Governo do Estado no Minuto Agência Pará. Governador Helder Barbalho e vice-governadora Hanna visitam fábrica em São Paulo para conhecer o processo de montagem dos modelos dos novos ônibus adquiridos pelo Governo do Estado. A estratégia do Governo do Estado é modernizar o transporte coletivo da região metropolitana de Belém, da nossa capital, para que nós possamos garantir para o usuário uma melhor qualidade no transporte, com dignidade. A gente fica muito feliz de estar vendo os ônibus sendo já montados, produzidos, para que a gente possa levar o mais cedo possível para a nossa capital. Com apoio tecnológico, a Fundação Santa Casa realiza cirurgia inédita para tratamento de coluna. Em 2023, a maior maternidade pública do Estado recebeu equipamentos de última geração para assistência aos pacientes da instituição. O primeiro repá do ano conta com reforço policial de 1.500 agentes. É mais tranquilidade e segurança para quem vai prestigiar o clássico do futebol paraense no final de semana. Para saber mais, acesse o Agência Pará. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto